Música Oi gente, tudo bem com vocês? Nós somos aqui do Outlet Fashion, ficamos na avenida Tucuruvi 945 e temos vários tipos de camisetas geek pra vocês Então aqui nós temos do Wolverine, temos Game of Thrones, mais uma do Wolverine Temos vários personagens, The Walking Dead, Deadpool, vários personagens pra vocês Então venham acompanhar aqui as novidades no Outlet Fashion Sigam a página Outlet Fashion Tucuruvi no Instagram e nas redes sociais Pode seguir a Outlet Fashion Tucuruvi no Instagram e no Facebook, tá bom? Pode mandar mensagem pra gente por WhatsApp no número 5031 5443 que a gente manda o catálogo com todas as camisetas que nós possuímos Música 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 Música